E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marçalva falando sobre o concurso Búzios, Rio de Janeiro. Banco é contratado e novo edital é eminente. Então, previsto desde dezembro de 2020, o novo concurso Búzios será realizado por meio da banca IBAM, segundo o anúncio da Prefeitura. Então, o novo concurso Búzios está perto de ser realizado, conforme o anúncio feito, mês de segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. A Prefeitura contratou a banca que ficará responsável pelo próximo edital, por meio da Secretaria de Administração da Prefeitura de Armação do Búzios, no estado de janeiro, confirmou a contratação do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Se por um município, caberá à banca elaborar o estudo técnico do concurso público e realizar a revisão da reestruturação administrativa do Estatuto dos Servidores Públicos e do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos. A realização do concurso Búzios faz parte do TAS, que é o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado entre o município e a segunda promotoria de justiça de tutela coletiva, núcleo Cabo Frio, Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, o número de cargos aí, é, o número de cargos a definir, né, cargos também a definir, requisitos a definir, remuneração a definir, banca e ban, edital 2022-2023, beleza? É isso aí, pessoal, fico por aqui, até o próximo vídeo, qualquer novidade, volta a falar sobre o concurso Búzios. Até a próxima, fui!